Mas eu acho que nesse momento, em se tratando de reformulações ou de coisas que acabaram acontecendo com o Slasher pra que ele sobrevivesse, a gente não pode deixar de falar no Scrave, né? Porque antes de a gente ter algo que as pessoas mais adiante começaram a chamar de Slasher, ele já tava lá. E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos, que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no Soundcloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite pra você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter. E também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos, voltados pra quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do ruído e da fixa ou científica. Sem mais delongas, bora lá pro Cortes Fantásticos. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo aí que ainda não havia aparecido antes, né? Uma série de comentários muito interessantes. Alguém aí comentou que gosta muito de Halloween 3 porque foge da fórmula. Eu confesso que eu não gosto justamente por esse motivo, porque me parece que descaracteriza um pouco aquilo que, sei lá, eu espero de um slasher. Não que eu acredite que essa fórmula, ela deva ser engessada. Tanto ela não é engessada que ela vai mudando conforme os anos e as décadas vão passando. Mas não deixa de ser um filme interessante da franquia justamente por não apresentar aquilo que a gente geralmente espera. Alguém aí comentou que os remakes, eles não têm aquela aura justamente que se esperava. Antes da live começar, o Alex e eu conversávamos sobre uma cena do Jason X que se passa no espaço, né? E daí eles recriam artificialmente o acampamento Crystal Lake dos anos 80 e colocam aquelas meninas nuas ou seminuas oferecendo um baseado para ele, perguntando se ele quer transar e depois ele bate o corpo de uma delas contra o tronco de uma árvore, se não me engano, que é uma homenagem a uma das, se eu posso dizer isso, uma das mortes mais bacanas que a gente tem no Sexta-feira 13. Uma das mais memoráveis, com certeza. Eu acho que justamente porque muitas pessoas consideram a fórmula do slasher engessada que ele teve que achar formas de sobreviver. E um nome que a gente tem... Tem alguns nomes, quando a gente fala na história do slasher, que a gente não pode deixar de comentar aqui. Eu imagino que eles vão aparecer ao longo da live. Um deles certamente é o da Jamie Lee Curtis, que é a Scream Queen original, a final girl mais importante de todas. Mas eu acho que nesse momento, em se tratando de reformulações ou de coisas que acabaram acontecendo com o slasher para que ele sobrevivesse, a gente não pode deixar de falar no S. Craven, né? Porque antes de a gente ter algo que as pessoas mais adiante começaram a chamar de slasher, ele já estava lá fazendo filmes como The Last House on the Left, trabalhando com um horror mais psicológico, e ao mesmo tempo bem cru, né? Algo que, sei lá, mais adiante a gente vai ver no Violência Gratuita, por exemplo, né? Aquela... a maldade do ser humano colocada ali para a gente, de uma forma interessante, porque não é só a maldade do ser humano, mas a vingança que esses maldosos, que esses malvados vão sofrer mais adiante, que ao mesmo tempo que para nós é catártico, como em qualquer filme desses de vingança, ou rape-revenge films, tipo Doce Vingança, ou esse mesmo, The Last House on the Left. Então, tem a parte da vingança que, para o espectador, é algo catártico e interessante, mas que também é algo que tem uma origem muito forte na maldade humana. Então, a gente volta para esse paradoxo interessante que é ficção de horror e o gótico articulam tão bem, né? Quer dizer, aquilo que nos atrai e repele simultaneamente, né? Então, daí, mais adiante, ele vai pegar a fórmula que Halloween e Sexta-feira 13 estabeleceram tão bem ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, embora não tenham sido os únicos, tem uns slashers muito bons e muito interessantes que, às vezes, passam muito batido pelas pessoas, tipo Acampamento Sangrento, Feliz Aniversário para mim, Dia dos Namorados Macabro, que é, enfim, muito pouco também, de certa forma. E daí ele vê o que dá para se fazer que os outros não fizeram ainda, e daí ele transforma o Serial Killer numa criatura sobrenatural. Claro que todo Serial Killer tem um elemento sobrenatural por trás de si, porque ele volta, depois de ser morto, né? Mas isso é um problema que a gente tem que resolver entre um filme e outro, né? Aí tem aquelas formas ridículas, às vezes, de ressuscitação do Jason, por exemplo. Mas a Hora do Pesadelo é muito inovadora, porque o fato do Freddy atacar em sonhos permite que qualquer coisa aconteça. É, permite qualquer coisa, porque em sonho tudo vale. E tem uma outra coisa muito interessante que é o que talvez torne ele mais monstruoso ainda, o fato de ele conseguir mudar de forma. Ele realmente se materializa naquilo que as pessoas mais temem, né? Tipo o Pennywise, no It, que é o que faz o Pennywise um monstro tão poderoso, né? E, bom, quando parece que, mesmo com a Hora do Pesadelo, a Fórmula já tá desgastada, o cara tem a ideia de fazer pânico no meados dos anos 90, que é, como alguém comentou aí, um filme que parece não se levar a sério, mas eu acho que ele se leva bem a sério, porque ele me parece estar muito coerente com o contexto em que ele nasce e se desenvolve, né? Então, alguns dias... passei os últimos dois dias aí revendo alguns slashers até pra... Enfim, não só entrar no clima, mas pra me divertir um pouco e lembrar de algumas coisas pra falar aqui também. Eu fui reassistir Pânico 1 depois de algum tempo e eu saí com dor de cabeça do filme, porque a quantidade de referências a outros slashers é gigantesca. Algumas óbvias, outras não tanto, mas é, assim, uma grande homenagem ao gênero, né? E eu acho que quem comentou aí que o pânico não se leva muito a sério faz isso justamente porque tem um metatexto muito grande, né? Ele é um slasher sobre slashers, de uma certa forma. Então, tem um personagem que explica as regras e daí todo mundo quebrando as regras de brincadeira e se ferrando em alguns casos, né? É.